Manhã de sexta-feira complicada aqui em São Paulo, o Balanço Geral entra nesta cobertura para poder informar você muito bem a partir de agora. Pedro Leão comigo na Zona Norte de São Paulo, vai falar, aliás, o telão, né? O telão já posicionado com os repórteres do Balanço Geral Manhã. Vou fazer o seguinte, eu começo com o Pedro Leão que está na Zona Norte, direto do terminal da Zona Norte, para falar a situação lá ao vivo no local. Diga, Pedro, bom dia. Bom dia, Bruno Peruca, a todos que acompanham o Balanço Geral Manhã. Exatamente, estou aqui na Zona Norte de São Paulo, terminal Santana, colado aqui à estação do metrô. E a situação que a gente está vendo é a seguinte, olha só quantas pessoas ali na fila esperando o ônibus que ainda não chegou. A informação que a gente tem aqui da SP Trans é que ele está vendo aquele ônibus ali no fundo, dali para trás os ônibus estão circulando normalmente. Dessas pessoas aqui paradas para frente, os ônibus não estão passando, Peruca. Obrigado, Pedro Leão. Olha, é o seguinte, eu tenho um chamado da Michele Rosa, que está no terminal, no terminal Parque Dom Pedro, que fica na região central de São Paulo. E ela vai trazer também as informações ao vivo de como está a região para a gente agora há 5 horas e 8 minutos. Bom dia, Michele. Bom dia, Peruca. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, a gente está aqui no terminal Dom Pedro, um terminal que é um dos mais importantes de São Paulo. Aqui costuma ser um ritmo frenético, mas olha como está, Peruca. Olha só, está praticamente deserto. A gente vê que tem até alguns ônibus circulando, alguns ônibus da capital. O pessoal disse aqui que realmente estão circulando. Isso porque a gente sabe que nos horários de pico, pelo menos 70% dos ônibus tem que estar circulando. Então tem muita gente que vem aqui para o terminal, como vocês estão vendo, aquela fila intensa, aquela fila grande ali, na esperança de poder embarcar e chegar no trabalho no horário certo. Por aqui passam 240 mil pessoas por dia, como você está vendo aí, né, Peruca? Completamente deserto. A gente continua acompanhando essa movimentação por aqui, Peruca. Obrigado, Michele Rosa, pelas informações. Vamos girar, vamos lá. Zona Sul da capital, Maria Carolina Paz, a nossa Cacá vai trazer as informações de um outro ponto aqui da cidade para a gente. Onde você está, Cacá? Bom dia. Bom dia, Peruca. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Manhã. Nós estamos dentro do terminal Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, um ponto importantíssimo aqui. Ônibus chegam do extremo da Zona Sul e conectam a cidade inteira, principalmente vão para o centro da cidade, fazem ligação com o trem e com o metrô também. Por enquanto, a frota está saindo normal por aqui. Eu estou aguardando representantes das empresas, eles vão vir aqui conversar comigo. Para entender como é que vai ser essa paralisação, conversei já com alguns motoristas e cobradores. Eles me falaram que tem sim gente que vai se dirigir para o centro de São Paulo, na frente da prefeitura, para participar do protesto, mas que por enquanto, aqui do terminal Santo Amaro, a frota está saindo normalmente, Peruca. A gente vai explicar o que é o normalmente. É o seguinte, até as seis da manhã, 50% dos ônibus estarão rodando em São Paulo, 50%. Das seis da manhã às nove da manhã desta sexta-feira, que é já considerado horário de pico, 70% dos ônibus rodarão na capital paulista. O rodízio 9 e 0, carros com finais 9 e 0, o rodízio está suspenso hoje. Então, para você que tem carro com placas finais 9 e 0, vocês podem rodar normalmente na capital paulista. Normalmente, entre aspas, por causa do protesto por conta dessa paralisação, o trânsito se complica cada vez mais. Vamos lá. Ontem, por volta das 10 horas da manhã, motoristas se reuniram na frente do sindicato dos motoristas aqui de São Paulo, que fica no Jardim Liberdade, e começaram uma paralisação. Pouco tempo depois, a Avenida Paulista, a Consolação, as principais avenidas da região central de São Paulo, estavam paradas. Os ônibus ficaram parados nesta faixa de ônibus. Então, não havia circulação de ônibus. A circulação de ônibus voltou no horário de pico ontem, um acordo feito com o sindicato para levar o trabalhador para casa, depois de um dia inteiro de trabalho. Só que, mesmo com a retomada desses ônibus, ontem houve confusão, tá? Em terminais aqui em São Paulo. Eu vou passar o número ontem, 23 terminais foram bloqueados durante um dia, são 31 terminais de ônibus em São Paulo, 23 ficaram bloqueados. E a tendência de hoje é seguir na mesma linha. Que esses terminais fiquem bloqueados, que a quantidade de ônibus vai ser bem menor rodando na sexta-feira. A gente sabe que sexta-feira é o pior dia. É o pior dia em São Paulo para o transporte, para o trânsito. Certo? Certo. Na Zona Norte de São Paulo, vamos fazer o seguinte? Mostra aqui para mim. O telão, vou pedir para você, Souza, fazendo um favor, tira para mim a Michele Rosa e a Kaká. Deixa só o Pedro Leão que eu vou pedir um favor. Pedro, dá um giro de 360, vamos mostrar, vamos mostrar tudo. Se tiver alguém querendo falar da dificuldade, da preocupação, porque hoje as pessoas vão sair mais cedo e não tem muito horário fixo para voltar para casa. Porque hoje vai ser muito complicado em São Paulo, né Pedro? Exatamente, Pedro. Eu queria mostrar um detalhe para você e para quem acompanha o Balanço Geral amanhã. Olha só, aqui é o ponto de ônibus. Está vendo essa linha aqui? 106A10 Itaim-Bibi. Primeira partida dela deveria ser às 4h20. Essa partida não aconteceu. E a situação é essa aqui, olha só. Por conta desses ônibus que não vieram, olha o tamanho dessa fila, as pessoas aqui esperando esse ônibus que ainda não veio e que deveria ir lá para o Itaim-Bibi. Eu vou tentar conversar aqui com alguns passageiros. A senhora, a senhora Ellen, ela está indo trabalhar lá no Itaim-Bibi, está aqui desde que hora? 4h20. Normalmente vem e pega esse ônibus às 4h20? Eu pego 10h para 5h, mas eu chego cedo. E aí chegou aqui e até agora nada? Até agora nada. Chegou a questionar alguém da SP Trans? Não, apareceu ninguém até agora. Aí fica aguardando. Vai ficar aqui aguardando, precisa trabalhar. Eles falaram que vai fazer horário de domingo, mas horário de domingo a moça falou que sai 5h10, mas ainda não apareceu. Pelo menos alguns de agora já estão aparecendo ali, mas daqui ainda nada. Já mandou alguma mensagem para o patrão, para a chefe? Não, ainda não. Eu vou esperar mais um pouquinho. Tá certo. Vamos continuar aqui acompanhando as pessoas. Falar com o senhor. O senhor também está esperando aqui para ir trabalhar? Vai para lá, para a Zona Sul? Isso. Está há quanto tempo aqui? Desde nós 4h30. Tá certo. O senhor está esperando para ir para a Zona Sul também? Isso, lá no Paulista. Trabalha lá, faz o quê? Eu trabalho com uma soleada de cozinha lá. E até agora nada. O ônibus já era para ter saído daqui, né? Estamos esperando. Todo mundo esperando aí. Ninguém resolve nada essa situação, porque falam que vão ter ônibus, aí depois falam que vão ter paralisação. Nós saímos de casa 3, 4 horas da manhã, estamos esperando. E até agora nada. Já mandei mensagem para o meu patrão e avisei para ele. Eu vou esperar aqui mais uns 10 minutos, se não aparecer. Aí eu tenho que ir. Falaram que é chegar às 5h10, né? O horário de domingo. Então estou me esperando aqui para ver se aparece. Seu nome é? Nonato. Nonato. Tá certo, Nonato. Então essa aqui é a situação, viu, Peruca? As pessoas estão aqui esperando. O ônibus ainda não chegou. A primeira partida deveria ter acontecido às 4h20 da manhã. A gente já passa das 5h até agora, nada. Pedro, mostra para mim fazendo favor, tá? Fazendo favor, como está o terminal. Eu vejo que tem alguns ônibus parados ali do outro lado. O que está acontecendo? Os ônibus só estão parados ali de enfeite? Esses ônibus já tem uma linha certa, Pedro? Como é que está a situação de fazer favor? A situação é a seguinte, Pedro, que esses ônibus que a gente está vendo aqui, eles estão circulando normalmente, segundo a informação dos fiscais aqui da SP Trans no terminal Santana. Então esses ônibus que a gente está vendo estão circulando normalmente. Os que não estão circulando é exatamente onde eu estou aqui que deveriam passar esses ônibus em direção à Zona Sul. do lado de lado terminal, por enquanto está funcionando normalmente. Porém, a gente recebeu uma informação que a partir das 8h da manhã a situação pode ficar um pouco mais complicada para esses ônibus aí, para quem depende desses ônibus que a gente está vendo agora aí nas imagens. Então pode ser que a partir das 8h da manhã esses ônibus não circulem mais. Olha, o Pedro Leão conversou com três pessoas, o Nonato, um senhor e depois uma senhora. O ônibus dela passa, era passar 10 para 5, ou seja, já tem 25 minutos, 26 minutos que ela está parada esperando o ônibus, mas até agora não há sinal. O outro 4h30, são 46 minutos esperando o ônibus e também até agora não há sinal de um transporte para levar essas pessoas para a Zona Sul da capital. Da Zona Norte, da Zona Norte, Terminal Santana, eu vou para Dom Pedro I. Quem vai comigo primeiro? A Maria Carolina Paz? Então, Santa Mara, Zona Sul da capital paulista. A Cacá, porque as pessoas estão querendo chegar à Zona Sul, da Zona Norte, para a Zona Sul. E na Zona Sul, como é que está a Cacá? Oi, Peruca, é isso mesmo. As pessoas querem sair aqui da Zona Sul e ir para o centro de São Paulo. A Lúcia saiu de casa bem cedo hoje com medo que ia ter dificuldade, mas foi normal. O problema foi ontem à noite, né? Porque a paralisação começou ontem e foi difícil. Sim, a minha chefe já pediu para a minha outra chefe minha que está na conta da gente, libera as meninas que o terminal fechou tudo. Daí ela liberou a gente e estava ruim pra caramba. Quanto tempo você demorou no seu trajeto? Olha, eu demorei uma hora mais ou menos, né? E quanto que é normalmente? Normalmente é uma meia hora por aí. Nossa, o dobro então. Complicado pra você? Complicado. Daí eu tive que pedir carona pro meu irmão, né? Liguei pro meu irmão. Ele me pega no meio do caminho que não dá nem pra pegar ônibus. Não tem ônibus. E tem medo de ser descontada no salário? Tem medo de acarretar algum problema pra você? É, eu não tenho assim porque eles colaboram com a gente, né? Graças a Deus, né? Eles ajudam muita gente. Mas dá medo assim também, né? Mas eles confiam muito na gente, graças a Deus. Agora a dona Lúcia me contou que foi normal. Ela pegou o ônibus em casa, veio aqui pro terminal Santo Amaro e vai seguir lá pra zona oeste de São Paulo, né? Lá no sentido o centro, não é isso? Mas ela tá bem preocupada com a volta, peruca, porque ela não sabe como é que vai ser o dia. E aí pode ser que na hora que ela sair do trabalho, horário de pico no fim do dia, a coisa complica e muito. É, complica muito. Porque eu saio três e meia do trabalho, né? Daí qualquer coisa eu ligo pro meu irmão e ele tem que me buscar. Mas tá bom. E aí vai pegar trânsito? Aí eu vou pegar trânsito também. É isso aí. Lúcia, boa sorte pra você, viu? É isso aí, Piruco. Conversei com as pessoas aqui, elas estão preocupadas sim. Por enquanto, como eu te disse, né? Os ônibus estão saindo normal. Lá por volta das seis da manhã começa o horário de pico e aí só 70% da frota vai estar circulando. Mas as pessoas estão com medo mesmo. É na hora de voltar pra casa. Como é que vai ser esse transtorno na cidade de São Paulo, Peruca? Obrigado. Obrigado.